O milagre da solidão, Olavo de Carvalho, Bravo, número 13, outubro de 1998, edição de primeiro aniversário. Lima Barreto foi, com Cruz e Souza em Machado de Assis, um dos meus heróis carlylianos de juventude, The Hero as a Man of Letters, o tipo do sujeito que, pela força da auto-educação, se eleva acima do meio opressivamente burro e se torna um educador de seus opressores. Que os três fossem pretos era coisa que não me comovia especialmente. A discriminação que você sofre como parte de um grupo tem sempre o contrapeso da solidariedade entre a multidão de coitados. Quanto mais o espelem de um grupo, tanto mais você se sente integrado no outro, e sempre resta a esperança coletiva de que os oprimidos de hoje sejam os opressores de amanhã. Ruim mesmo é a discriminação que você sofre sozinho, sem o consolo da palavra nós e das ideologias salvadoras. Rejeitado, graças ao estigma da diferença, mesmo pelos seus companheiros de raça, de religião, de bairro, de geração. Aí você não tem para onde correr. Você é o próprio Cristo na cruz, abandonado por todos, desprovido de semelhantes. Nenhuma ONG vai fazer lobby em seu favor. Nenhuma Assembleia da Unesco vai denunciar que você é vítima de uma grossa sacanagem. A rainha da Inglaterra não vai estipendiar nenhuma fundação para socorrê-lo. Nenhum editorial do The New York Times vai dizer que você é lindo e maravilhoso como João Pedro Stedley. Para todos os efeitos, você está excluído até mesmo da classe dos discriminados. Você é aquela mancha de meio milímetro no canto de uma foto do Sebastião Salgado. Só o sujeito que passou por essa situação sabe que existe no mundo um tipo de mal que supera tudo o que a mídia denuncia, e que, pensando bem, é a raiz da porcaria universal. Explico-me. O herói do primeiro romance de Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, não sofre somente porque é preto e pobre. Ele sofre porque é um sujeito honesto no meio de vigaristas. Um autêntico homem de letras no meio de farsantes. Um gentleman no meio de carreiristas vorazes e grosseiros. Enquanto preto e pobre, consolava-se olhando a multidão de seus companheiros de infortúnio. Mas quantos semelhantes teria a ele nas qualidades excelsas que o destacavam e o isolavam? Quantos irmãos tinha Cristo na cruz? A parte de Isaías que mais dói não é a sua inferioridade social, é a sua superioridade moral. Mas Isaías traz ainda a marca do ressentimento racial. Ao escrevê-lo, Lima Barreto sente-se ainda um membro de uma determinada comunidade excluída e fala em nome dela. O livro resvala às vezes para o desabafo direto. E quanto mais se aproxima de uma cópia literal da realidade empírica, mais perdem em altitude. O próprio Isaías também é de pouca estatura. Ele é melhor que os outros, não mais forte. Débil e tímido, reduz-se a uma vítima passiva das circunstâncias. Tudo se resolve numa horizontalidade deprimente e, como dizia Antonio Machado, quão difícil é quando todo barra, no barrar também. No romance seguinte, Lima Barreto abdica de toda referência a uma injustiça social presente. O Major Quaresma não pertence a nenhum grupo discriminado. Não tem nenhum handicap que o identifique a esta ou aquela multidão de vítimas. Ele é autossuficiente na luta pela vida. É mais forte, mais inteligente e mais valente que seu antagonista, o presidente Floriano. Quaresma não é discriminado porque algo lhe falte, mas porque tem força de sobra e a generosidade de querer ajudar a seu povo. Este segundo herói de Lima Barreto adquire, assim, uma altitude que faltava a Isaías. Ele já não é o personagem de um mero drama social, mas o herói de uma tragédia. Segundo Aristóteles, é essencial que o herói trágico seja um homem poderoso e especial. Fora disso, suas desventuras assinalariam apenas uma conjunção acidental de circunstâncias, suprimível e sem o alcance de uma fatalidade cósmica inexplicável. Mas a derrota do Major ainda é parcialmente explicável. Ele é um gênio criativo, mas convenhamos, suas ideias são bem esquisitas. Ele tem esse resíduo de fraqueza, a meia loucura que o coloca a meio caminho entre o herói e o anti-herói. É por esse flanco que o inimigo consegue feri-lo. A morte de Quaresma nos deprime, mas não nos escandaliza como um absurdo completo. Anela algo de razoável. O ideal do reformador era incompatível não só com o ambiente mesquinho da república florianista, mas com a realidade tucur. Esse último pretexto da injustiça é, enfim, abolido num romance seguinte de Lima Barreto, Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá. Gonzaga é um policarpo quaresma sem demência, um Isaías sem o handicap da juventude e da timidez. É um grande homem em toda extensão da palavra. E sua vida termina no isolamento e na resignação, mas não na derrota. Solitário entre seus livros, o sábio desenganado observa o mundo com um olhar sem ressentimento nem sentimentalismo, cheio de uma compreensão serena que lembra, por mais de um aspecto, a do conselheiro Ayres, mas livre daquele resíduo de negativismo schopenhaueriano que foi até o fim a marca registrada de Machado de Assis. A trilogia barretiana mostra-nos a evolução do ideal humano do grande escritor, retratada na gradação espiritual dos heróis. O jovem talentoso esmagado pelo mundo, o combatente exaltado e semilouco, o sábio estoico soberano e calmo que permanece de pé enquanto o mundo em torno cai. De personagem a personagem, há uma progressiva depuração e interiorização do ideal, que vai se afastando da situação empírica imediata para se tornar cada vez mais universalmente humano e, na mesma medida, se desliga de todo o ressentimento coletivo para encontrar o sentido de uma vida não na vingança, mas no perdão. O perdão aqui não deve ser entendido na acepção beata e sentimental, mas no sentido etimológico de perdonare, completar o dom. O mundo não nos persegue porque é mais forte que nós, mas porque é mais fraco. Ele nos persegue porque algo lhe falta, a sabedoria. Como no verso de Santayana, Ao superar o ressentimento coletivo, o sábio escolhe a melhor parte e é o único que, no fim das contas, é rico o bastante para ter o que dar. Gonzaga não é verdadeiramente derrotado. Expelido do mundo, prossegue a busca da verdade, sempre disposto a compartilhá-la com o discípulo que o procure. The hero is a man of letters. O oprimido tornou-se educador do mundo opressor. Juntas, as três obras maiores de Lima Barreto formam um poderoso Bildungsroman, o romance da vitória de uma alma sobre si mesma e, por meio disto, sobre o mundo. Nota. É a única obra desse gênero na nossa literatura. Se descontarmos a novela de Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, aqui o filme de Roberto Santos deu interpretação inversa, injetando-lhe aquela mistura de negativismo brasileiro e marxismo de Botequim, que torna a redenção de Matraga um gesto inútil por não se enquadrar, como ato isolado, na estratégia geral do partido. A transfiguração do oprimido em benfeitor é um milagre que se repete incessantemente na história. Raramente houve um sábio, um santo, um mestre cujos prodígios de generosidade não brotassem dos extremos de discriminação e solidão parecidos na infância, vencidos e superados pela alquimia da maturidade. É a mensagem final do rei Lear. Ripeness is all. Mas isso só acontece àqueles que sofreram a discriminação sozinhos, sem ter uma raça, um partido, uma ideologia, uma ONG e fundações internacionais a que se agarrar. Quem tem essas coisas não precisa atravessar o caminho da assésia interior. Pode encontrar alívio e reconforto na ilusão de que o ódio dos vencidos é um sentimento moralmente superior ao orgulho dos vencedores. Pode escapar da solidão fundindo-se na massa vociferante dos companheiros de partido, sonhando morticínios justiceiros que serão, na sua cabecinha imunda, a apoteose do bem. Foi dessa ilusão sangrenta que a leitura da trilogia de Lima Barreto me libertou, mais de 30 anos atrás. A diferença entre povo opressor e povo oprimido é apenas questão de ocasião, e a solidariedade com os oprimidos é apenas o véu ideológico que busca embelezar e legitimar, de antemão, os massacres de amanhã. Esse reconforto ético é, no fundo, uma fuga da consciência. Todo povo oprimido esconde os lances vergonhosos de sua própria história para poder acreditar-se melhor que os opressores. Não há um só movimento de libertação e de direitos que não se funde nessa mentira essencial, em que se afiam os espetos de futuros holocaustos. Durante um milênio, fará os negros arrancaram o sangue do lombo semita para terminar sendo vendidos como escravos e hoje tentar comover o mundo com seu discurso contra os judeus comerciantes de escravos. Os alemães encontraram na humilhação coletiva a inspiração para perseguir os judeus, e a fumaça do holocausto ainda santifica o fuzil israelense a cada tiro que dispara sobre um palestino armado de pedras. Reinhold Niebuhr Assinalava a diferença de nível ético, estrutural e intransponível entre o indivíduo e a comunidade. Para o indivíduo, o sofrimento pode ser o princípio da sabedoria. Para a comunidade, é o motor da violência que puxa o carro da história na direção da fornalha ardente em cuja beirada um cartaz anuncia justiça e paz. Em face disso, a serenidade de MJ Gonzaga de Sá é a resposta final aos padecimentos do jovem Isaías Caminha, e o heroísmo semilouco de Policarpo é uma etapa a ser vencida no caminho do entendimento.